Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai continuar, cara, essa campanha com o Lubu. E... dando prosseguimento às conquistas dele, né? Aqui nós estamos... A instante de aniquilar o que sobrou do reino de Song. Mas eu não sei como o Kong Rung chegou aqui não, hein? Vamos atacar a cidade. Corta-los! Outro Knot! Outro Knot! Isso mostra muito potencial! Outro Knot! Outro Knot! Outro Knot! Outro Knot! Vamos ver, vamos ver... Outro Knot! Outro Knot! Outro Knot! Esse exército minúsculo aqui Tá fazendo só papel aqui E esse Poderia atacar Shohan aqui Mas O reino de Song Nós estamos em guerra Estamos em guerra com o reino de Song Pelo amor de Deus Deslocar esse cara pra aqui Pra Yang Tzu E você com esse exército pequeno Vai atacar essa cidade aqui A sanidade deve ser reconhecida Desculpe o centro Retornar E aqui a gente pensa numa solução pra você Porque se você realmente Utilizar esse exército Vai perder Eu fiz Lubu Anexar mais uma cidade Eles entenderam isso Mas vou lutar mesmo assim Eles vão nos atacar Então vamos tentar ver Nunca usei isso Não lembro de ter usado Não lembro de ter usado Lanças de muralhas Eu não vou lá. Vamos lá. A comrade is being attacked! Perderam nas torres. Perderam nas torres. Perderam nas torres. Guardiãs, pegue seus atos. Se prepara. Guardiãs da Terra. Você é forte. Eu ia deixar você viver até agora. E agora? Guardiãs da Terra. 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 Que esticbuja... Atenção! Atenção, dos senhores! Guardiãs, defendentes! Vem! Seguem! Olhem os inimigos! Craver! Corre! Move! Seguem! Atirem! Atirem! Olhem os inimigos! Craver! Atirem! 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 Não perdem a esperança deles! Preparam! Estão prontos! Vem! Fique prontos! Estão prontos! Descurem! Para a centena... LMGs chegam! Estavatando! Vim! Secarem! Isonou! Estavatando! Estavatando! Molt apetou-me! Apenas! 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 Preparam! Não se desecham! Apenas! A tempo chegou! Apenas! 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 Take heed, warriors! Fly by command! Fire! Prepare! Show no mercy! Stand ready! Open fire! Spears ready! The enemy unit flees! What cowards! At the ready! Rain down death! Release missiles! Make ready! To attention! Do not relent! Attend! Unleash fury! Steal yourselves! Ready! They fly! Take heed, warriors! Destroy them! Covalry! Stand ready! Kill them! Defenders! Loose! Fight your target! Look! The enemy run! Craver! Shoot! The enemy general falls! The enemy run! The time has come! Stand ready! Go! Prepare! Prepare! Ten! Ten! Do not relent! Apenas! 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 The time has come! Fire upon them! Place spears! And they are ready! Take them down! They are ready! Show no mercy! No mercy! Kill them! Fire! Ready! I am ready! Move quickly! Rend the missiles! Spires to have! Charge! Destroy them! Look! The enemy run! Craver! Conseguimos derrubá-los. Conseguimos derrubá-los. Conseguimos derrubá-los. Conseguimos derrubá-los. Conseguimos derrubá-los. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Eles servem nenhum propósito para nós. Acontece com a convicção e pegue a verdade. Pegue o centro. Resume as posições standard. Preparue minhas chambers. Acontece com a convicção e pegue a verdade. Está sobrando aqui. Não tenho o que reclamar de comida. Aumenta o prestígio. Aumenta tudo. Vou subir. O problema aqui é a comida. Vou ganhar mais 5 de agricultura. Aumenta tudo. Aumenta tudo. Tudo que eu estou podendo fazer. Pra aumentar minha renda. Aumentar meu reino. E garantir essas posses. Eu estou fazendo. Aumentar toda reunião. Saber uma reunião. Estranho como um! Fique prontinho! Fique prontinho! Fique prontinho! Fique prontinho, guerreiros! Fique prontinho, catapultor! Covore para a presença! O tempo vem, guardiões! Fique prontinho! Fique prontinho! Fique prontinho! Fique prontinho! Fique prontinho! Fique prontinho! Espeite! Fique prontinho! Mas... falte! Fique prontinho! Abre-se! 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 Os comrade estão atingindo! Vida! Prontos! O tempo chegou! Bate-se! Vida! Sein thinkers, prontos! Prontos! Crime! Bray-se- тру-se! Justa-se! Prontos! Lots de atend Chopra! Abre-se! Estão prontos! Spearman! Show fury! Clive! Clive! O comrade está subterrante! Estão prontos! 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 Fire! Atarde! Fight! Spears ready! For battle! Join us! Yes! Charge! Take heed, warriors! Take them down Estão prontos! Estão prontos! Ficou rápido! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Passe-se, guerreiro! Estão prontos! Estão prontos! Double time! Defendants of Earth! Scale the walls! Prepare! Be ready! Go, go! Ready! You cannot survive! Do not waste your breath! You will need it! We have destroyed their tower! To battle! Move out quickly! Attack me, Sierma! Go, go, go! Ready! Fight! Unleash, Fury! Estão prontos! O tempo vem! O tempo vem! Up! Keep up, friend! Keep up! Oh! How witty! How very witty! Look! The enemy rat! Dead tower falls! Excellent work! Dead... Fight! To attention! Strike! Fight! Take heed, warriors! Yes! Attack! The time has come! Move! Prepare! Stand ready! Do not waste! Do not waste! Look! The enemy ran! Craven! We have taken control of their tower! At the ready! Show no mercy! Attack! Charge! Go! Sure! Ah! Ah! Que paladinha entrou. Steal yourselves, destroy them, stand ready. The enemy warriors are running, ha, kill them. Spears, destroy them, destroy them, destroy them, destroy them, destroy them, destroy them. Steal yourselves. The enemy unit flees. Ha, what cowards. To attention, spearmen. Move, move. Take heed, warriors. At the ready. Back home. To attention. Show no mercy. Attend. Take heed, warriors. The enemy warriors are running. Ha, ha. Eles nem vão chegar. Perderam antes, desistiram da cidade. Cerco bonito, hein? Estimulando a estabilidade ao reino. Nós temos que colocar fundações se formos de reconstruir o caos grande. Para ordem. Pegar uma estalagem para dar uma melhorada. E deixa eu ver se eu tenho alguma construção aqui que eu preciso para... Não. Já fechei tudo. E đấy que eu preciso para ouro. Vem nos prestar. Espada de veículo 1. Está bem escondendo o caos grande. Estes são pessoas que estão nos defendentes e anotados. Estão enfrentando o caos grande para ele. Jogo... Portanto... Duque! Estão enfrentando o caos grande! Estão começando. Estão enfrentando. Seguindo mais. Eu retorno! Como fãs são as pessoas! Descobro com conficção e descanso! Não tem guerra com o Kongo-Rong. Não, estou em guerra com o Song, Gong-Zoo, Dong-Zoo. Esses caras estão divinos. Estou com o Kaku-Zoo, estou em guerra, né? No março! Então, beleza. A cidade de Dong é minha. Sem muitas preocupações, vou investir. Pelo menos tentar, né? Nessa parte de comércio, cara, porque... Eu respondo a sua solicita. Eu te pedi bem-vindo, meu senhor. Bem, ele está com um exército bom. Sofreu um pouco, sim. Bom fato, ele sofreu. Tem uma aqui que eu tenho menos 21 de comida. Acho que é essa região aqui. Eu tenho menos 21 de comida. Eu tenho menos 20 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 de comida. Foi que eu acabei agora, apoio a facção leal ainda, então... A cidade que eu estou perdendo mais é essa que tem 18. Em ordem pública é essa aqui. Essa aqui tem comércio de especiaria, deixa eu ver qual é. Pronto, vou maximizar um pouco o meu clã. Cara, esse lugar aqui o bicho está pegando mesmo, hein? Falta de comida aqui está total. Eu preciso desbloquear a administração, isso sim, cara. Vai botar em Taiwan. Senão o povo ali vai morrer de fome, hein? Olha isso, que horrível. Não, não, não. Resistir o caos da mudança. Resistir o caos da mudança. Vamos até a capital deles. Enfim disso! Muita eles todos! Deixem ninguém vivos! O destino se espera! Minha escada está puxada! Ataca! Unifia em uma direção! Meu objetivo é preciso! Descobre para atacar mais tarde! Seja o esforço! Prepara minhas chambers! Fique firme! Minha escada! Quase para atacar! Vamos lá. Dragões Jades, né? Esses malucos ganham as batalhas sozinhos. Vai ficar mais difícil, né? Agora aquele bandido ali vai tentar me atacar. Quer apostar? Não falei? Mas eu vou recuar. Retirado! E ele tentou me atacar aqui. Com apoio mínimo desses caras. Só que pro azar deles. Lubu tá de frente desse exército. Eu vou aniquilar eles. Mas isso no nosso próximo vídeo, galera. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui. Fui.